Olá amigos sejam bem-vindos aqui é o meu canal hoje eu vou trazer para vocês aqui um pequeno tutorial de ajuda para quem está enfrentando aí problemas com o teclado no GTA trilogy tá onde você instala o jogo e vai tentar fazer funcionar o teclado e só funciona o mouse tá então eu vou deixar até um link aí na descrição do meu vídeo do blog para vocês poderem estar visitando aqui você que for novo né para querer para quem for querer fazer aqui o quem está querendo aqui o GTA trilogy tá vocês podem vir aqui ó eu vou deixar logo aqui na página aqui esse link aqui que é o link que eu utilizei para poder obter tá porque do jeito que ele tá não não vale não compensa pagar no momento aí ó eu não posso falar muita coisa porque senão o youtube né vai me vai tá vai usar o garotinho me corta então olhando aqui vocês já vão entender tá eu recomendo vocês utilizarem este daqui ó vocês tirem os espaços tá vai aqui e tira os espaços para quem tiver procurando e depois só clicar em ir aí fecha e faz aí o download beleza ele vai rapidinho mais rápido que tem para poder eu eu fiz aqui baixei aqui em meia hora 30 minutos vai ter alguns é arquivos de inicialização aqui né outros links que você tira os espaços também tá e vai tá aí tá dentro do grupo aqui vocês façam download tá e o seguinte algum desses link eu não tô eu me lembro qual parece que já vem já com os arquivos de inicialização né já prontos tá vocês testem aí primeiro se não vier vocês façam download já vai estar lá e substituir pelos do GTA quando você fizer o download já vai vir os três aqui dentro do dentro da da pastinha eu já tenho aqui os três instalado e funcionando tá então ao abrir o o o o a pasta GTA qualquer um dos três né para você que tiver problemas com teclado não funcionar a dica é simples abre aqui a a a pasta game face a com a binários em 64 e você já vai cair aqui eu já tô com as modificação de gráficos aqui né mas imagina que não tenha ó vou abrir outra aqui ó vai vir assim ó binários e aqui beleza a maioria das pessoas estão clicando aqui ó no ícone não é aqui que você vai iniciar é sempre aqui neste outro tá então toda vez que você for iniciar você clica com o botão direito e inicie como administrador só que antes disso você faça isso propriedades e procure aqui na compatibilidade e seleciona a caixa executar este programa como administrador aplicar ok só isso toda vez que você for iniciar o jogo você venha aqui neste ícone tá clica sempre nele esse é um dos motivos para o teclado o teclado funcionar tá não tá funcionando eu também estou com controle de ps3 instalado tá aqui e também está funcionando se você não iniciar por este ícone ele não irá funcionar tá então beleza caso você fazendo isso que eu não sei qual é a sua versão aí do a versão não o que que você tem instalado no seu pc eu vou deixar o link né mesmo se você tiver utilizado aqueles arquivos de inicialização eu vou deixar o link na descrição de três outras opções tá a primeira aqui é o tradicional que as vezes você baixa o jogo mas não baixa o arquivo de inicialização então vou deixar a primeira aqui a opcional tá vocês comecem utilizando este aqui eu já até extrai aqui só para mostrar né olha começa utilizando essas versões aqui cada um para cada jogo tá o o vice city aqui ó vocês copiam copia e substitui pelo que tá aqui ó tá e façam isso e faça a mesma coisa lá do jeito que eu ensinei propriedades compatibilidade ativa o administrador e iniciar o administrador e iniciar por este launch aqui tá aí você vê se abre o jogo de vocês lembrando que o teclado só irá funcionar na versão do windows 10 64 bits já tentei no windows 7 não tem disponível 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 até o controle está funcionando aqui ó controle do ps3 que eu estou utilizando tá clico aqui ó e ele funciona então a gente já vê que funciona somente no windows 10 funciona tá no windows 7 não funciona não tem suporte os lausches aqui o pessoal até tentou criar uns novos arquivos de inicialização com suporte mas não tem como Você é obrigado a migrar para o Windows 10 Não tem como até o momento Vai que alguém futuramente ou algum modo Cria algum novo programinha Ou launch, alguma coisa que dê compatibilidade com o teclado Mas até o momento o teclado e o controle Os dois Então até o momento nada Então aqui vocês já entenderam o que fazer Esse daqui é o arquivo de inicialização Mesmo assim, se não estiver abrindo no PC de vocês Com este arquivo Procure atualizar o DirectX Como você pode estar atualizando? Você pode ir no Google, pesquisar lá, atualizar o DirectX Através do Windows, também Update Ou vocês podem vir aqui Volta a pasta Inicia aqui, redistributables Vai ter uma pasta DirectX Vocês vão clicar aqui Desce, desce, desce Aqui, neste ícone Clica aqui neste ícone E pede para ele instalar também Ele vai instalar todos os DLLs Para poder iniciar o seu jogo E caso esteja faltando algum no seu Windows No seu PC Porque eu não sei se você migrou do Windows 7 para o Windows 10 Ou se já instalou diretamente o CD do Windows 10 Então é melhor fazer isso Só por garantia Mesmo que você já tenha tudo Faça isso por garantia Olha só os DLLs Que ele está instalando Um jogo normalmente utiliza o DirectX 11 Então tem que ter uma Por isso eu acho que os requisitos necessários aí Feito isso daqui Vocês testem de novo o jogo Cada jogo vai ter este pacotinho aqui O outro aqui também O 3 vai ter também Vocês podem estar instalando também Mas eu creio que é tudo a mesma coisa Deixa eu ver se tem a mesma quantidade Então é a mesma quantidade Pode pegar de qualquer um dos 3 e testar Mesmo assim não está abrindo Vou deixar um outro Lembrando Faça backup Faça backup destes arquivos aqui Que você está alterando Faça uma cópia antes de tudo E aí você vai substituindo Deixa os originais guardados Vou deixar esta segunda opção Já extrair Você vai abrir Vai ter esta pastinha E vai ter estes outros arquivos aqui Vão estar alterados O pessoal altera Tentando ver se encontra uma forma de ajudar Você vê que até o tamanho é diferente Então faça backup dos arquivos E substitua Eu não vou substituir aqui Porque da forma que está Com os primeiros já está funcionando Mas eu estou mostrando para vocês Que já vem uma quantidade de arquivos diferente Tamanhos diferentes Então já foi modificado aqui Para tentar ajudar algumas pessoas Que estão tendo erro Com o teclado Ou até mesmo o jogo não iniciar Por os três jogos aqui Mesmo assim Se não ainda estiver abrindo Volta os arquivos originais Que você fez no backup E tenta este Terceira opção Essa terceira opção aqui Que está com este nome Vai vir esta pasta E vai vir somente uma pasta Como vocês podem ver aqui Ela não fala Se é o Sandra Se é o 3 Ou se é o Vice City Isso aqui vai servir para os três Você vai Vai Testar Testar Porque tudo é uma tentativa e erro Aqui é testar Você não testar Não tem como descobrir Se vai funcionar ou não E da mesma forma Você vai copiar Faça o backup Dos anteriores Copia E cola aqui dentro E substitua Para ver se dá certo Isso aqui vai servir para os três Você copia dentro dos três Para ver se abre Abriu um Com certeza os outros vão abrir Não abriu Apaga E vai procurar Em outro lugar Tudo que eu tenho aqui Fornecido até o momento é isso Mas provavelmente Só com este primeiro aqui Já vai iniciar O de vocês Eu tenho certeza Então utilize Esta primeira pasta Que está com Only No final Esse aqui é o mais garantido Beleza E Inicie o launch Como administrador Beleza Agora No controle Funcionamento Do controle Do ps3 Que você pode não estar Conseguindo fazer funcionar O jogo só vai reconhecer Controle de ps3 em diante Tá Ps4 Aí você tem que instalar os drives Eu vou mostrar aqui do ps3 Controle de play 2 Via usb Não vai reconhecer Então Você vai instalar os drives Do controle Eu vou deixar aqui Esta pastinha aqui PS3 controle Instalo Tá Vocês extraiam ela Vai ter 3 Programinhas aqui Só para facilitar Sua vida Tá Dentro dessa pasta aqui Vocês instale o primeiro Aqui Para poder Instalar alguns drives Relacionados Já está instalado Referente ao Para ajudar aqui no controle Você aperta aqui o botãozinho Aqui do meio do controle Costuma abrir essa janelinha Relacionada aos acessórios Para mostrar que está funcionando Tá vendo Então já está instalado Essa segunda opção Aqui Ó Você pode vir aqui Nesta outra opção Tá Eu deixei aqui É drives Para reconhecimento Do controle do ps3 Tá Mas deve funcionar Com o do xbox Também Tá E outros controles ps4 Talvez ele procure automaticamente Os arquivos Tá Eu já até deixei aqui Ó Esse Para mostrar para vocês Ó Quando você abrir Essa primeira opção Aqui Ó Vai entrar essa pasta BIM E venha Iniciar neste Ícone aqui Tá Este Ele está Esse aqui é o mais atual Clique em instalar Instalo Deixe o controle Antes Ligado e conectado Via USB Ele já está conectado Deixe o controle conectado E Instale Só isso Só clique aqui em instalar Ok 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 E já era Aqui já está Detectado Windows A versão do Windows E beleza Eu não vou instalar Porque ele já está instalado Tá Mas eu estou mostrando E a terceira opção E a terceira opção Isso aqui é para você poder ver Os controles que estão conectados No seu PC Tá Você instale Este programa Ele vai acabar desinstalando Deixa eu ver Olha Eu já tenho instalado Então não vou reinstalar de novo Tá Porque ele já existe aqui no meu PC Então eu vou clicar não Ele acabou desinstalando Eu vi errado Vou instalar de novo Ó Ó Vou instalar Só para vocês verem Pronto Vai aparecer Este novo ícone Na área de trabalho Vocês cliquem nele E vai mostrar Todos os controles Que você tem instalado Assim Você vai saber Se o controle de PS3 Está funcionando No seu PC Independente Do jogo Aqui do GTA É isso que você tem que saber Então ó A primeira versão aqui Já é este controle Eu clico duas vezes aqui Ó Ele já mostra Que está funcionando Ó Tá O GTA Só vai funcionar Com esses novos controles De Xbox Ou PS3 Em diante Tá Os controles Via USB De PS2 Tá Não funciona É outro sistema Ele de gatilhos Então ele precisa Dessa sensibilidade Tá Os botões Está tudo funcionando Cada botão Vai dar um sinal Aqui De vida Aqui Beleza Para ajudar Pelo menos Você vai ter a certeza Que o controle Está funcionando Se não funcionar Lá no jogo É porque o problema Está no jogo E não dentro Do seu PC No Windows Tá Isso aqui Então isso aqui É uma boa Isso aqui Vai ter algumas coisinhas Só para ajudar Mesmo a identificar Porque na verdade Isso aqui É opcional Esse USB Network Tá Porque No seu Windows Já costuma ter Este Esse sistema Aqui de USB Você clica Aqui E pesquisar Digita USB Já vai aparecer Configurar Controles Mesmo não tendo Instalado Aquele USB Network Joystick Mas ele dá Uma ajudinha Tá Então Para criar Este ícone Aqui Para facilitar Para você Clicou lá Abriu a mesma Janela A segunda opção É um outro controle Que eu tenho aqui Que é o controle De Play 2 Esse controle Não vai funcionar Na trilogia Tá vendo Ele funciona Eu aperto Tá Só que O controle De Play 2 Eu tenho que ativar O analógico O botãozinho Do meio Para poder funcionar Direitinho Os analógicos Está desativado Ele sempre vem Desativado Igual no Play 2 Mas eu estou mostrando Que está funcionando Tudo aqui Propriedades É o que a gente Acabou de testar E aqui No avançado Vai ter a opção Para você selecionar O preferencial Tá Você pode deixar Deixar o O 360 mesmo Que é o que você Vai testar mais No jogo Qualquer um dos dois Aqui ele vai funcionar Ele tem que funcionar Qualquer um dos dois Só isso Não tem mais nada Para você No momento Que eu possa trazer Para vocês Se mesmo assim Estiver funcionando Não estiver funcionando O controle Vou deixar Uma outra pastinha Aí Isso aqui É como se fosse um tiro No escuro Para funcionar Ou não Tá Mas eu vou deixar Só por garantia Esse Ultimate Asse Loader Para a versão 32 bits E 64 bits Você vai copiar Você vai copiar Esse arquivo De input Copiar E colar Aqui dentro Também Tá Para testar O controle PS3 Mesmo você Sabendo Que está Funcionando Dentro Do seu Windows Igual Acabei De demonstrar E aqui No jogo Não Inicia Aqui O ícone E vá Testar Tá Ao clicar Os botãozinhos Ele já Tem que Funcionar Ele já Tem que ir Pulando Já Pulou Certo Ó Funciona Do mesmo Jeito Tá Já vi Que o controle Está funcionando Tá Eu vou deixar Isso aí Só porque Nunca se sabe Se você tem Instalado No Windows Não Para ajudar E É isso mesmo Mas que nem Precisa No meu caso Mas como Eu não sei Qual é a versão Do Windows Que você está aí Não funciona No Windows 7 Repetindo Tá Não adianta O jogo Vai até abrir Vai funcionar Vai rodar Mas o teclado Não vai funcionar Muito menos O controle Não tem como Emular o teclado No controle No Windows 7 Não tem como Usar nenhum tipo De programa Já tentei De tudo Por isso que Só agora Eu estou trazendo Os vídeos Do GTA Da trilogia Porque Eu estava Migrando Para o Windows 10 Todo mundo Que está no meu canal Sabe que eu utilizava O Windows 7 Ultimate De 64 bits Mas agora Eu estou utilizando O Windows 10 Tá E é isso aí Para finalizar Existe um outro programa Eu vou dar Só que eu não vou deixar O download Não Vocês pesquisam Eu vou Para tentar ajudar vocês Existe um outro programa Deixa eu ver Onde é que está Que você pode testar Também Eu não sei Nem se vai estar Com o nome De De controladores Aqui Isso aqui Esse pesquiso Aqui X 360 CE Pesquisem Isso aqui Isso aqui Talvez ajude Mas É uma espécie De emulador Se caso o teclado Estiver funcionando Só que tem que Colocar ele Aqui dentro Tá Vocês vejam Procure vídeos Tutoriais Aí Eu não vou explicar Porque é muita coisa Ficaria muito Comprido o vídeo Deixar Mas isso aqui Talvez Se o teclado Funcionar E o control De ps3 Não funcionar Ó Vou colocar aqui Vocês copiem Vocês façam Download Desse arquivo Ele vai pedir Para criar Um dll novo Porque não vai ter Aqui dentro Vamos ver Se ele aparece Aí aparece Next Terminar Outro controle Ele achou Os dois Controlios Que eu tenho Instalado Ele está Procurando E não achou Auto Nem funcionou Porque é a primeira Vez Havia funcionado Mas Tente instalar Isso aqui Só que Tem que Instalar Também Isso aqui Para ele Funcionar Como é o nome Desse aqui Outra coisa Procure Ver se tem Instalado Isso aqui Microsoft Visual C++ Também Vocês façam Download Que ele é Separado E instale Porque eu acho Que é necessário Para esse Programinha Funcionar Por isso Que eu deixei Aqui dentro Que eu fiz Separado Tá Deixa eu ver Se ele vai Dar Achar Em controle Visual C++ Já nem É possível No Windows 7 Isso aqui Até funciona Mas por isso Que eu nem vou Deixar o download Porque É algo assim Que Se para mim Mesmo funcionando Não está dando certo Então Mas vocês podem Tentar Vocês podem Tentar Vocês pesquisem E tem um outro Programinha Que vocês podem Pesquisar Também Para tentar Ver Tô tentando Ajudar vocês Cadê É esse mesmo Eu não estou Com o nome Dele aqui Não É emulador É esse tipo De arquivo Xpust Test Pesquisem Isso aqui Xpust Test Normal Para ver Se o controle É reconhecido Pesquisem Por este nome Aí vai vir Esses arquivos Tá vendo Ele tem até O DINPUT 8 Aqui Que eu tinha Deixado Na descrição Também Vocês podem Copiar Isso aqui E deixar Aqui dentro Para fazer Um teste Para ver Se o jogo Abre e funciona Em jogos Antigos Como o GTA 4 Isso aqui Funciona Que eu já testei Controle Controle Se colocando Ele assim Dentro Do lado Do arquivo De inicialização Ele vai funcionar Aí você põe Aqui dentro Ele vai reconhecer Os controles Os comandos As teclas Que você está apertando Vocês podem Vocês podem Estar pesquisando Também Eu não vou Deixar O link Na descrição A vocês Vai estar Vai estar Vai estar Aí na Descrição Tá Então O link Vai estar Aí Na Disfarçado Porque eu não posso Pôr direto Porque todo mundo Já sabe Mas vocês Dão um jeitinho Para poder fazer O download Beleza Então Galera Então Fui Se inscreva No canal Ative o sininho E deixe seu like Se você gostou Da pequena ajuda Beleza É isso aí